Cerca de 50 ex-presos políticos da ditadura de Augusto Pinochet estão em greve de fome no Chile. O protesto começou no dia 13 de abril na cidade de Roncagua, a 90 quilômetros de Santiago. Temos uma pensão indigna, não temos o suficiente para viver. Estamos em idade para comprar medicamentos. Queremos viver um pouco mais tranquilos, mas não podemos. Eles exigem, entre outras coisas, um aumento nas pensões e uma indenização de 140 mil dólares. Aos ex-presos políticos resta pouco tempo de vida, a saúde está ruim, que tenham compaixão e que nos tratem com dignidade. Segundo dados oficiais durante a ditadura de Pinochet, mais de 3.200 pessoas morreram e 36 mil foram torturadas. Aos ex-presos políticos resta pouco tempo de vida, que tenham compaixão e 36 mil foram torturadas.